Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Chegou o último painel do BBB22. Artur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer têm 30 segundos para proteger a equipe. Por exemplo, você deve esperar para ver e solicitar uma cópia do software final. Por causa da ordem alfabética, Eliezer foi o último a falar. E, apesar de ter ensaiado, não conseguiu dizer tudo o que queria. Mas, como diretor do clube, não quero que você pense que está supervisionando sua própria percepção. O designer que se destaca, em suas próprias palavras, é o finalista da final. Mas está muito feliz por ter chegado às semifinais do reality show. Você terá que pagar muito dinheiro ou será mandado embora. Eu queria ser único por poder dizer tudo em 30 segundos. Eu sou um grande negócio e estou pensando em como mudar o mundo.